Você não leva a sério O tempo todo, o tempo todo Só penso em você, você me diz que não O tempo todo, o tempo todo Mulher, eu quero sim ganhar teu coração Me apaixonei por você Você me diz não rola Me apaixonei por você Mulher, te quero agora Me apaixonei por você Você me diz não rola Me apaixonei por você Mulher, te quero agora Você não leva a sério nossa relação Você só tá brincando com nossa paixão Ficar tirando o ombro e não dá bola não Mulher, eu quero sim ganhar teu coração O tempo todo, o tempo todo Só penso em você, você me diz que não O tempo todo, o tempo todo Mulher, eu quero sim ganhar teu coração Me apaixonei por você Você me diz não rola Me apaixonei por você Mulher, te quero agora Me apaixonei por você Você me diz não rola Me apaixonei por você Mulher, te quero agora Me apaixonei por você, você me diz não rola Me apaixonei por você, mulher te quero agora Me apaixonei por você, você me diz não rola Me apaixonei por você, mulher te quero agora